Bom, vamos voltar lá para o nosso slide. Aqui, como eu estava dizendo, então, esse primeiro rei, o Joaquim, ele desagrada o Senhor, então Deus usa o que nos usou para poder deportar. E aí ele continuando na revista, o profeta Jeremias também anunciou a queda deste rei, lembra? Jeremias também falou sobre isso, Jeremias falou que ele tinha que se entregar. Bom, a seguir, o rei da Babilônia tomou da semente da terra, Ezequiel 17, 5. Por que ele está falando que tomou a semente da terra, essa profecia que Deus deu a ele? Por que? Ele pegou os Edequias. Quem era os Edequias? Irmão de Joaquim. Isso também não está no texto da revista. Olha aí, bacana, você que é membro, tem coisa que os outros não têm, não está lá na revista, eu coloquei aqui para você. Aí você consegue entender o que está acontecendo. Você vai ler lá, tomou a semente da terra, meu Deus, que negócio confuso. Não, é porque o autor está se referindo à profecia, Ezequiel 17, 5, que Deus fala que tomou a semente da terra. Quem é essa semente? Ezequias. Então, ele colocou, Nabucodonosor, colocou no lugar do Joaquim o rei Ezequias, porque era assim que acontecia no mundo antigo. Como ele dominou o Jael, ele poderia trocar o rei. Ele podia matar toda a família real, ele podia colocar uma nova linhagem. Só que ele não fez isso. Nabucodonosor não era tão mal como as pessoas acreditam. Ele colocou o próprio irmão, ou seja, ele deixou que aquela dinastia ficasse no poder. Então, estabelecendo o rei como o Judá. Isso está lá em 2ª rei, 24, 17, é importante você ler. Aí o autor continua. Infelizmente, ele também não aproveitou a oportunidade considerada por Deus. Ou seja, porque, como eu falei, Nabucodonosor podia ter matado todo mundo. Porque se ele dominou, ele podia até botar alguém da Babilônia para reinar sobre, que era o certo, corretamente, seria ele colocar alguém da Babilônia, um irmão, um parente, sei lá, um primo, um tio, lá no reino de Israel. Para quê? Para poder dominar. Mas ele não fez isso. Ele deixou que a linhagem do próprio Israel, de Judá, ficasse lá. Então, por isso que o autor está dizendo que Deus deu essa oportunidade. Foi uma oportunidade que Deus deu para Israel se arrepender. Mas Israel não se arrependeu. Por quê? Ezequias, esse rei, Zedequias, esse rei, irmão, ele também se rebelou contra Deus. E aí, por isso que ele diz aqui, ele não aproveitou a oportunidade considerada por Deus, não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Por quê? Enquanto aconteceu aquela deportação, que Ezequiel foi para Jisquebar, lá em Babilônia, Jeremias ficou em Jerusalém profetizando. Entendeu? Então, esse é o contexto geral. Jeremias estava profetizando. Olha, Zedequias, se converte. Olha, Zedequias, vamos voltar para o caminho do Senhor. Olha, Zedequias, volte para Deus. Olha, se renda, se renda ao Nabucodonosor, porque ele vai ser cruel quando entrar e vai morrer inocente. É melhor se render. É um processo que Deus está nos levando por conta dos nossos pecados. Ele não quis, ele maltratou o profeta Jeremias e aí você já sabe o que que deu. Por ele não se humilhar, ele foi deportado, segundo a Crônicas 36, 11 e 12, e essa deportação foi a terceira e última fase em 586. Está entendendo, então, esse contexto? É muito importante você entender só numa aula mais tranquila, só numa aula mais calma, que você consegue entender. Então, recapitulando aqui, você tem Joaquim. Joaquim faz o que é ruim. Nabucodonosor, ele vem e deporta o povo aí, enfrenta Jerusalém, destrói, vence, mas não destrói completamente, dá uma oportunidade, ainda deixa ali o seu irmão, que é Zedequias. E é por isso que ele é comparado com uma águia, é a primeira águia. Então, interpretando essa profecia, Nabucodonosor é a primeira águia. E olha só o cuidado de Deus, Deus dando a Ezequiel, Deus dando a Ezequiel o que ia acontecer. Então, quando Ezequiel não falou, Nabucodonosor vai invadir, não. Ele falou, Deus falou através de Ezequiel sobre a águia, a águia que viria rapidamente. Essa águia significava quem? Um bicho? Não. A gente já aprendeu que estamos trabalhando com linguagem profética. Essa águia significava uma pessoa, um rei, um governante. Era para o povo Israel falar assim, opa, realmente Deus está falando aí, vamos nos consertar. Mas o povo não quis consertar, e aí você sabe no que deu. Bom, aí no um tópico dois, gente, ele está continuando essa história. E é isso que é o pulo do gato aqui, né? Como historiador, eu consigo traduzir isso, mas eu tenho conhecimento histórico, fica mais fácil da gente trabalhar. Aí ele vai falando agora, a segunda águia, a segunda águia foi faraó, rei do Egito. Aqui, esse faraó aqui, psiumético. Esse foi o faraó, faraó psiumético II. Por que que aconteceu? Ele colocou, deixa eu explicar logo essa história, já vou logo direto, logo vocês vão lendo aí o texto. O que que acontece? Ele colocou os Edequias, como já falei no tópico um, e aí os Edequias não fez o que era para fazer, ou seja, os Edequias estavam no trono para ser fiel a quem? Ao rei da Babilônia. Mas os Edequias não vai fazer isso. Os Edequias, ele vai se debandear para o lado do faraó psiumético. Entendeu? Então, como eu falei, no tópico um, Nabucodonosor deixou que os Edequias ficasse. Não era para ficar, mas ficou. Mas era para ele ser um rei ali, para fazer o que o Nabucodonosor quisesse. Mas ele não fez isso. Ele, pelo contrário, ele se aliou ao faraó do Egito. Ao Egito. Porque existiam duas grandes potências, lá no curso eu falo sobre isso, no curso sobre Ezequiel eu falo sobre isso. Duas grandes potências, Babilônia e o Egito. Egito no sul, Babilônia no norte. E Israel ficou no meio. Então Israel ali no meio não sabia aonde que, qual lado ele ia ficar. Qual lado dele aí? Acho que Zedequias achou que o faraó era mais forte, que o Egito era mais forte. Ele se debandeou para o lado de faraó. E aí veio o que? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Você já sabe, mas você já sabe que vai dar ruim, como a gente diz aqui no Rio, vai dar ruim para os Edequias. Então, aí ele vai falando. A segunda águia foi faraó, o rei do Egito, com grandes asas e cheia de penas, que segundo Bruce, que é um outro teólogo, era provavelmente faraó psimético segundo. E era, realmente, todos os teólogos, a maioria dos teólogos acredita que foi psimético segundo. Porém, o profeta Jeremias já tinha falado que Zedequias esperava do Egito, que a espera que ele queria, ele se aliou com o Egito, isso não ia dar errado. Olha como é que Deus sempre usa, não acontece nada na vida da pessoa que Deus não avise antes. E Deus avisou o profeta Jeremias, não se alia com o Egito, vai dar errado, eles não vão socorrer vocês. E foi o que aconteceu. Zedequias era como uma videira, lançou suas raízes, estendeu seus ramos na direção errada, porque ao invés de fazer o correto que era para o lado do Nabucodonosor, ele veio para o lado do Egito, mesmo Deus tendo avisado. Aqui, Jeremias 27, 12. Leia essa referência aí que é muito bom. Jeremias 27, 12. Tal atitude faz lembrar provérbios. Aí isso aqui já é aplicação. 14, 12. Mensagem anunciada por Ezequiel no meio da Babilônia, quando a gente morrerá. Bom, então, Ezequiel 17, 6. No tópico 3, os planos de Deus prevalecerão. Aí ele não falou, ele não deu a conclusão. Qual foi a conclusão disso, gente? A conclusão disso foi que Zedequias, aqui é o rei Zedequias, ele vai cair para o lado do faraó, faraó, esse médico, vai correr da batalha, ele não vai se envolver porque está longe, o Egito está longe de Judá e longe da Babilônia, com medo do que esse médico faz, para esse médico sair fora, ele tira as suas forças, aí a Jerusalém é, aí eu falei isso lá no vídeo, né? Jerusalém é cercada, tomada, derrubada, destruída, e os olhos de Zedequias é vazado, e ele é levado cativo para a Babilônia. E isso foi na última, né? Na última deportação. Na última deportação, como a gente vê aqui, já foi a nossa última, ou a terceira fase, tá? Que ele até fala aqui um pouquinho sobre isso, na 586, a terceira fase. Por quê? Por que que Zedequias vai ser deportado? Por que não ouviu aos conselhos de Deus? Bom, então no 3 é a aplicação. 3.3, aliás. Os planos de Deus prevalecerão. Aí ele traz um resumo disso. E aí o que ele diz, né? O que nós podemos aprender? Primeiro, o perigo de não nos submetermos a disciplina de Deus, né? Por quê? Porque Zedequias, ele não, o rei Zedequias não atentou para os alertas de Deus, e não submeteu a disciplina divina. Não viu o Nabucodonosor como instrumento de Deus para punir o povo de Israel, e foi uma punição por causa dos seus próprios pecados. Ou seja, quando nós não nos submetemos a Deus, o sofrimento é maior. O cristão não deve desprezar e desanimar quando for repreendido pelo Senhor. Hebreus 12, 5, 8, aí você vai passar isso para a sua classe. A segunda lição é que no futuro não será mais uma águia que Deus usará, né? Ou seja, não será mais um reino, mas o próprio Deus estará atuando para restaurar o seu povo. E todos testemunharão que ele muda os tempos, abate, exalta e o seu agir é perfeito. Isso está em Ezequiel 17, 22, 24. Daniel, capítulo 2, 19, 22, trata das profecias acerca do fim. Esta mensagem de Ezequiel aponta para a vinda do Messias e o reestabelecimento do mínimo mundial do reino messiânico. Então, você está entendendo como é que é importante, né? A história para a gente poder entender o pano de fundo, né? Que tudo está acontecendo, como é que isso se dá. Espero que você tenha aí gostado mesmo. Aí vamos para a nossa conclusão que você possa usar bastante a sua aula, que essa aula tenha sido bastante proveitosa para você. Conclusão. Antes da conclusão, quero falar para vocês aí desse curso, tá? Não deixa de fazer pela Oficina de Esperança, a instituição que estamos criando aí, de ensino, e é o curso de introdução ao livro de Ezequiel pela Hotmart online, com certificado, tá bom? É benção para a sua vida. Conclusão. É fundamental estarmos atentos aos ensinos e avisos de Deus contidos nas Escrituras. Assim, nesta lição, aprendemos que fomos chamados para sermos frutíferos, fiéis e comprometidos com a nova aliança, que não devemos desprezar e desanimar quando disciplinados pelo Senhor. Muito bem. A gente chega aqui ao final. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí, estudado bastante. Qualquer dúvida, volta de novo. Se você quiser, o slide entra lá no Telegram. O link está aqui embaixo para você aí nos acompanhar, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. E paz.